O vizinho aqui da dona Babércia, dona Babércia, outro dia estava eu e a minha velhinha, eu e ela gostamos de andar muito à vontade em casa, sabe? Use-te, use-te. Então até a minha velhinha quando corre nu é uma grava, o bumbum dela parece com as palmas batendo palmas. Aí ela deu pra mim, eu disse, meu velho, eu tô com uma vontade de tomar uma sopinha, aí eu levantei pra fazer uma sopinha pra ela, aí começou a tomar sopinha e tal, de repente ela disse, meu velho, eu tô sentindo uma quentura, eu subi ela, minha velha, você tá com o peito dentro da sopa. Outro dia, aconteceu um negócio engraçado, tinha uma vixinha na janela, uma vixinha na janela de casa, uma vixinha ali, muito frio, uma noite chuvosa, a vixinha não tinha faturado ninguém. E aí passava o cidadão, ela disse, bote, bote. Tô falando com você, bote. E ele não, bote. Eu coloquei uma velha água, coloquei uma velha água, coloquei uma velha água, subiu, bateu, ela abriu a foto, disse o que? Você ia só risar, podia jogar água pra subir? Passa a foto. Veja só a cara, vem. Pode tu vir aqui comigo, vem? Eu já tô com o que vos nos lembra? Eu já tô com o que vos кус, não faz assim. N throw my cell vai churrido, não faz assim? Ameia, calma agora, ameeee! Quem que quer? Eu fico por do mercado pelo pescoço e virado caralho. Sei lá, eu tava ali num buraco assim. Quadrada eu não gosto. Eu não gosto de quadrada. Nossa, ela também tá em todas. Duas freiras. Não, não tem nada. Meu Deus do céu, que queira. Duas freiras bateram na porta. Abriu uma bichinha. Olha, nossa. Quem são vocês? Elas disseram, nós, somos irmãs de Cristo. Ele disse, nossa, como estão conservadas. Posso contar uma? Estou embora. Não, deixa eu contar. Mais umazinha só. O galo pode contar. Quem? Você quer que conte? Quer que conte? Então, bate palma aí, galo. O galo, o galo, o galo, o galo entrou no galinheiro e pegou o papagaio de sapato alto, bolsa e cílio. O galo e o outro, tchau, o que é isso? Ele sabe, cansei de dar o pé. Vou contar uma assim que eu não sei se vai. Mas eu acho que é essa vai. Eu vou contar uma, mas eu acho que é essa vai. Tá certo? É essa vai. Cidadão estava participando de uma janta da Alta Sociedade. E do lado dele tinha uma madame da Alta Sociedade. Terminada a janta, ele pegou o palito e... A moça olhou pra ele e disse, escuta aqui, senhor. O senhor não usa fio dental? Ele disse, não, senhor. Ela tem a bunda muito cabeluz. Não.